Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou aqui em Pinhal da Serra, olha só. Estamos aqui com o pessoal comendo uma carne, gente. Olha que coisa boa, um lugar muito bonito aqui. Seu Pedro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Onde é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui no Campo do Andrinho, as margens do rio Pelotas, do lago da barragem Barra Grande. O que Pinhal da Serra tem? Conte para nós, seu Pedro. Hoje o Pinhal da Serra, além de ser um gerador de energias, em função de nós ter a baeza aqui, é produtor de grãos, carne, de bovinos, ovelhas. E também temos nossos pontos turísticos, como esse que nós estamos aqui agora, que está se preparando para o progredido. Beleza, show de bola. O que foi servido hoje para o pessoal aqui? Olha, hoje aqui o Andrinho tem o seu tradicional costelão, né? Hoje ele, além do costelão, ele fez um porco assado. Olha só. Ele assou inteiro, gente, o porco, olha. Divide no meio, né? Ela até me mandou uma foto certa. Aqui é uma... O que é aqui? É uma costela. Olha, essas... Pessoal, deixa eu comentar ali quem você acha dessa costela. Essa costela estava muito boa, né? Muito boa. Agora já estamos finalizando, né? Já estamos no final do almoço, por isso que não aparece a costela inteira. Beleza. Eu vou dar uma filmada ali fora. Qual é a mensagem que o senhor deixa para as pessoas? Que acreditem, não é? No nosso camp do Andrinho e participem, né? Vem pelo menos conhecer aqui, conversar com o Andrinho, que ele é muito receptivo aqui, o povo. Tá bem. Muito obrigado. Eu vou dar uma caminhada aqui. Vou mostrar aqui o pessoal. Olha aqui, ó, pessoal. Só todo mundo almoçou aqui. Ô, senhor. Ah, que desceu. Tá afogado, ó. Ô, depois do final eu venho falar contigo. Eu vou dar uma caminhada. Aqui, pessoal. Aqui tá um homem, Lúcido. Tudo bem? Como é que é seu nome? Seu Leido Arte. Onde é que você mora? No Pinhal da Serra. Ah, seu armário aqui na Pinhal? No Pinhal da Serra. Pois é, você tava contando que eu entrevistei seu pai, né? Sim. Quem que era seu pai? Seu Osni Basílio. Daí, o que aconteceu, cara? Infelizmente, deixou nós no Dia dos Pais. Pois é, eu entrevistei ele faz um ano atrás, né? É, faz um ano. Faz um ano. Qual que é a importância que você acha do canal JJ88? Ah, ele deixa bastante lembranças. Pra vocês, assim, depois que ele faleceu, vocês assistiram ele? Sim, mas com muitos sentimentos. Aí, imagina, cara. Imagina. Ele deixou um legado. Não, ele é uma pessoa que teve história, né? É, tem exemplo. Tu lembra o nome do vídeo? Pro pessoal que tá assistindo procurar? JJ88, seu Osni Basílio. Seu Osni Basílio vai achar o seu pai. Que é falecido e... E deixou a história registrada aqui no canal, né, cara? Puxa a vida pra mim. E lembra que ele falou, Ah, eu vou fazer uma rapadura na costa do rio pra você filmar. Ele falou no vídeo, né? Não, eu não falo. Olha só. Não deu tempo, mas a gente vai fazendo aí. Isso, vocês façam lá e me chamem pra filmar. Isso aí se torna até uma homenagem pro seu Osni, né? Sim. Isso aqui... Sua parente? Ah, sua esposa. Filma você aqui. Muito envergonhado. Agora tá. Agora é bonito aqui, né? É bonito. É bonito o campo. O tempo deu uma judiada em nós, né? Mas um sol já... Aproveita um pouquinho mais. Mas é que, você veja bem, também tem a questão que... Nós estamos dentro do galpão aqui, né? Aproveitar os amigos. É. Muita amizade com esse amigo. É, o... Não, e o pessoal aí... Conhece todo mundo aqui, né? Todo mundo. Todo mundo do Pinhal. Beleza, um abraço. Todo mundo se conhece. Grande abraço. Prazer, viu? Valeu. Ó, pessoal, nós vamos mandar e-mei. Mostrando o pessoal aqui. Ó, pessoal, o que nós comemos hoje aqui? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tá um... Gente, é o que sobrou da carne e tal. Tem mais carne lá que você viu assando. Uma... Tem uma receita aqui muito especial no Campo do Andrinho. Olha, tanto é que não sobrou nada. Maionese de aipim. Olha a maionese de aipim aqui do Campo do Andrinho. É famosa. E é muito boa. E eu só comi aqui. Vou ser bem sincero pra vocês. Oi! Olha aqui. Sobrou pouco. Mas o pessoal... Feliz. Pessoal, eu vou pôr uma jaqueta. E vou lá do lado do rio. Pessoal, nós vamos saindo aqui. Ó, pessoal, nós vamos saindo aqui. Olha que bonito aqui que é o Campo do Andrinho. Olha aqui, gente, o detalhe pra vocês. Eu vou tirar uma fotinha aqui. Gente, tá uma pequena chuva aqui? Falei, pessoal. Vamos seguir nosso vídeo aqui? Estamos com uma sombrinha aqui pra proteger a nossa câmera, né? Olha ali. Pessoal aqui, no Campo do Andrinho. E você do canal, pessoal, você vai junto comigo aqui. Nós vamos descendo aqui, filmando. Contando um pouco da história desse lugar aqui na capela... Capela... Esqueci, gente. Esqueci. É que aqui, em Pinhal da Serra, é capela. Capela Santo Antônio, capela Conceição, capela... E detalhe, aí... Eu esqueci. Ah, lembrei. Capela São Roque. Olha só, gente. Capela São Roque. Estamos aqui. Vou lá do lado do rio mostrar pra vocês. Vocês vêm com a gente aqui. Ó, o Andrinho, gente, ele aluga essas cabanas pra as pessoas ficarem no final de semana. Olha que legal. Você vir aqui passar um final de semana com a família. Sai em conta, sai barato. Você pode ir pro rio pescar. Ele, eu acho que aluga até barco. Olha só. Aqui tem um pessoal acampado aqui, ó. Olha só. Se esse pessoal receber, a gente fala com eles um pouquinho. Olha aí, gente. Ó, que bonito que é o lugar aqui. Ó, posso filmar vocês um pouquinho? Ah, então tá bom. Quanta gente boa aqui. E o cara de guarda-chuva filmando. Deixa eu tirar esse guarda-chuva um pouquinho. Boa tarde. Ô, de onde é que vocês são? Soledade. Soledade. É longinho, né? É longinho. Nós somos de Caxias. Ah, somos de Caxias. Vocês são da onde? Do senhor? De Caxias. Ah, de Caxias. Olha aí, ó. E aqui, ó. Coisa boa. Escuta, o Andrinho, ele aluga pra vocês, no caso? Aluga. E é por dia? Como é que funciona? Por dia, por dia. Quanto que é por dia? Por dia. Acho que é 60 mil por dia, né? Ah, por pessoa? Por pessoa. É barato, né? E daí vocês têm barco pra pescar essas coisas? Não. Nós temos um amigo nosso que vai pescar. Ah, daí vai pro rio pescar. Como é que foi a pescaria? Foi boa, foi boa. O que é que pegou? Mas pegou pouca coisa. Pouca coisa. Deu só pra... Mas daí vocês pegam no anzol, assim? No anzol. Na linha de mão. Ah, na linha de mão. Só na varejinha. Só na varejinha. Pois é, o rio é grande. Se tiver rede, pode ou não? Não pode? Não pode. Não pode. Nessa época, os caras nem deixam. Ninguém deixam. Por quê? Mas que essa época é a época da... Que estão... Os anzol, varejinha. Os anzol, né? Ah, tá. Soledade. Quantos habitantes tem em Soledade? 30 mil. Aqui dentro? Ah, 30... É perto do que, Soledade? Passo Fundo. 70 quilômetros de Passo Fundo. Depois? É. Ah. Não conheço, Soledade. Passo Fundo eu já passei. Já fui lá pra... Da 70 quilômetros de Passo Fundo? Eu sou de Capão Alto. Capão Alto é ali. Anitta... Depois vem Capão Alto. Perto de Lars. Perto de Lars. Ah, tá. Perto do litoral? É... Não, é a serra. É a serra. Aqui do outro lado do rio, mano. É, da outro lado do rio, exatamente. Mas outra... Mas... É, é. É, ali é Anitta. Daí tem Anitta, depois Serro Negro, Campo Belo e Capão Alto. Que daí é perto de Lars. Tu vim pro Macaria, de lá pra vim, pra cá... Como é que é o nome do senhor? Alvori. O senhor Alvori. O que é que sente dessa vida aqui? Mas isso aqui é a melhor coisa que tem, mano. Não tem coisa melhor que isso aqui. Eu também... Eu... Não tem coisa melhor que isso aqui. Isso aqui é melhor que de estar em casa, assim, com ar-condicionado. Isso aqui não tem coisa melhor que isso aqui. É, eu imagino, eu imagino, cara. Puxa vida. Não, e... Meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Não tem coisa melhor que isso aqui. Não tem coisa melhor que isso aqui. Eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Por que não sabe nadar? Tá com medo do barco? Não, eu não sei nadar. Ah, não sei nadar. Daí aquele barco comece sim, ó. E eu não sei nadar. Eu cheguei a arrebentar as alças do barco. Ainda fomos pescar ontem ali do outro lado. Peguei um barco aqui e fomos lá. Ah, mas eu abrigo esse bicho ali dentro do barco. Meu Deus, eu vou morrer! Olha onde é que nós temos! Ô, mas é uma... Como é que eu vou dizer? É sair da rotina, né, pra vocês, né? Mas, Deus do céu, não tem coisa melhor que isso aqui. Olha, é... Tá assando carne aqui, contando o caos e tomando trago, não tem? Ah, é? O senhor é freguês já? De onde é que o senhor é? É o de Caxias. Ah, o senhor é de Caxias, daí. Mas nasci aqui em Barracão. Ah, tá. Daí o senhor que trouxe a turma pra cá? Ele que ensinou o caminho pra essa turma. Eu e esse. A gente também faz anos que se conhecemos, mas ele nunca tinha vindo, velho. Tinha vindo, mas ele vai dar pra mim pra Santa Catarina. Pô, eu acho que isso aqui, pra pessoa da cidade, ó, ele desestressa a pessoa, né? Ah, eu nasci lá no Barracão ali, tava uns 12 quilômetros do Rio Pelota, sempre pescando, andando nisso aí. Gravou lá. É. Não, e daí você veja bem, é uma casa que tem cama ali dentro, essas coisas? Tem aqui, lá. Vamos mostrar. Ó, vai sair tudo no YouTube lá, pessoal. Tá, se vocês não dêem bola. Ah, tá. Tem um dormindo já lá. Olá, olá. Quem que é aquele? Aquela é o... O Soli. Ah, o Soli. É, o Soli tá desmaiado. Daí aqui, tá desmaiado. Ó, nós dormimos aí. Ah, legal. E daí aqui tem uns peixes, né? Ah, e o peixe que vocês pegaram ontem. Legal, pô. Deixa eu ver aqui. Ah, mas vocês pescaram bastante, hein? Foi pegada no... Ou vai dar pra levar um pouquinho pra casa, né? Vai. Olha só, as traíra. É. Tá limpinha, já limpinha. Olha o tamanho dela, sim. Uhum. Dá quantas gramas uma traíra dessa? Ah, isso aí dá umas 300, 400. É, aqui peguei uma boa bonita, ó. É a idade de quilo, né? Olha, me dá uns 2 quilos. 2 quilos. Pega aí pra nós, até pra nós mostrar aqui. Mas, ó, meu céu. Ó, um bicho desse assim, no anzol, dá uma briga. Quem é que pegou? As vezes no anzol. Não, é que foi quando eu botei uma linha lá, né? Pegou na linha. Ah, tá. Deixei uma armada lá. Como é que é o nome da linha que você... Que você deixa armada? Varejo. Varejo? É com boia daí? É com boia. Daí você solta umas 30, 40. Depois volta a buscar no outro dia. Não, não. Não, não. Um diazinho, mano. Fazer isso. Ah, legal. Olha, é muito legal a pescaria. Isso aqui não tem... Qual é a parte melhor da pescaria? Não tem dinheiro que pague isso aqui. É, imagina. Qual que é a melhor parte da pescaria? A melhor parte da pescaria é tu puxar os peixes e assar a carne. Não, isso é legal. Vocês vieram em quantos? Nós viemos em quatro de Soledade. Quatro de Soledade e quantos de Caxias? Quatro? Cinco? Quatro. Quatro. Dá uns oito. Oito. E quantas caixas de cerveja? Ah! Uma caixa de cerveja não é muito. Ah, não é? Não, é duas por pessoa. É duas caixas de cerveja por pessoa. É, na média de um e pouco por pessoa. Ah, tá. Mas não é assim que tu ficar bebendo e xaropeando. Beu do xarope, não. Ele toma só... Uma e meia, eu não sei quem é que toma. É só uns golinhos. Quem é que bebe mais aqui? Aqui tem uns que nem bebe. Esse aqui não bebe mais, eu não bebo. Eu acho que o que bebe mais é aquele ali ainda. Eu tomei um fardo. Lá vai tacar uma tira. Pô, é aquele que levanta cedo, em vez de tomar café, é uma cerveja. Ah? É aquele. Eu vou morrer, eu vou morrer. Achei engraçado. Meu Deus, olha onde é que eu tô. Eu vou lá filmar do lado do rio. Ô, daí vocês botam no YouTube JJ88, você acha o nosso canal, tá? Aham. A gente filma... Sítio. Aham. Entrevista com pessoa no sítio. E pescador também. Pescador também. Prazer, viu? Um abraço. Falou. Ô, gurizada, um abraço pra vocês aí. Eu vou me moer, vou lá do lado do rio. Vou filmando ali, mas ainda bem que eu tô com a sombra. Valeu, Jardim. Valeu, Jardim. Um abraço. Valeu, meu abração. Um abraço pra Soledade lá. Soledade. Pra quem perguntar do JJ, diga que eu mandei um abraço. Valeu. Valeu. Até mais. Ó, gente do canal, vou mandando aqui. Mas, ó, aqui, rapaziada, animado, viu? Que coisa boa que é. Você viu, eu vi um meme na internet que falava o seguinte. A expectativa da pescaria pro homem, pra mulher e... Ah, não lembro, né? Pra mulher é que é cheio de mulher e pro homem cheio de peixe. Gente, e a realidade é uns peixinhos bem pequenos. Mas tudo bem, gente. Eu acho que... Você veja bem quantas pessoas, né? Que tão saindo da rotina hoje em dia. E eu digo pra vocês, olha. Você ficar num rancho que nem no Nersin. Acho que não tem luz ali. Geladeira eu vi que não tem. 60 reais por pessoa. Olha, é barato. É barato. Dava de pagar até mais. Gente, vou mostrar aqui o Rio Pelotas. Gente, a gente andou de barco aqui um dia. E de uma margem na outra, a gente fez por... Deu... Se eu não me engano, tem uma margem na outra aqui que dá 2km, 3km. É muito grande o Rio aqui. Muito privilegiado. Tem também a opção de você passar a campar no Andrinho. Tem a opção também de esses quiosques, assim, sabe? E tem a opção também de você que tá aí do outro lado, que tem um rio, fazer um camping, né? Olha aqui. Vou mostrar a água. Engraçado uma coisa. Olha ali, ó. Campada ali. Uma coisa que sempre tem é... Aqui pra nós, ó. A cruz de marrom. Pra todo lado. Tem a cruz... Gente, o rio tá num nível... O rio tá cheio. Bem, na verdade. Ele tá quase batendo aqui. Bom, gente. Eu me arrisco dizer que daqui naquela outra margem vai dar 1km. Mas o Andrinho andei de barco. De uma ponta aqui. Lá na outra ponta que a gente andou dava 3km. Rio Pelotas. Abençoadão. Olha só. Gente, você do canal aí... Acho que a gente merece um like aí. A gente com chuva aqui. Nesse lugar lindo, gravando pra vocês. Ah, daqui na barragem, gente. Dá 20km. E lá em Capão Alto, se eu não me engano... Ah, tem aqui, ó. Tem um mapinha aqui, ó. Olha só. Pra você se situar aqui, geograficamente, onde que nós estamos. Tá? Ali, ó. A barragem tá à esquerda. Aqui eu não vou conseguir aproximar, tá, pessoal? A barragem tá à esquerda. O Andrinho tá aqui, ó. Nessa localização. 20km pra cima. E vamos ver se a gente acha Capão Alto. Capão Alto tá aqui, ó. Tá vendo ali, ó. Ali que mora o JJ. Aí a gente falou ali, ó. Capão Alto. Campo Bela Esquerda. Serro Negro. Anitta. A gente passa por cima da barra e vem em Pinhal da Serra. Até o fim do reservatório, gente, 96km. Até a linha ferra é 92, que é município de Capão Alto. Vai dar uns 80... Até a 116, que é Capão Alto, ó. 76km. Show de bola, hein, gente? Show de bola isso aqui. Pessoal, é uma grande alegria a gente tá aqui. Levando pra vocês, né? Isso aqui, gente, o Rio traz, tá? Toda vez que é uma chuva muito grande, o Rio traz todas essas árvores aqui, ó. Isso é lenha, né? É o churrasco que o Andrinho fez lá, eu vi. É todas as lenhas que ele pega aqui, ó. Ele vem aqui, pega lenha pro churrasco, usa. Ele, com o barco, ele chega a... Ele chega a... Acho que tem um pier lá do outro lado, vamos lá ver. Ele chega a rebocar, sabe? Ele pega o barco e ele reboca quando ele vê árvore grande. Ele recolhe... Ele recolhe lixo, às vezes, né? Porque o Rio traz lixo. Que o povo joga. Aqui tá um exemplo, ó. Olha só. Só o lado de um calçado. Tá? Vou pegar ali. Pra... Peraí que eu já pego já. Vou pegar aqui, pessoal. Pra jogar no lixo ali. Sabe por quê? Eu acho que... O Rio... Ele não é de ninguém. E ele é de todos nós, sabe? Então é dever da gente cuidar, sabe? Ó, aqui tem um lixo. Pronto. Tá no lixo, foi jogado. Vamos aqui desse lado pra nós mostrar. Pessoal, vamos junto aqui. Atenção. Não nos responsabilamos por eventuais danos ou perdas sobre o lago. É proibido caça e pesca com redes. Então, gente. Gente, tem uma energia esse lugar. Todo lugar, né? Gente, tem uma energia, assim... Fantástica. Onde tem natureza, tem rio, tem sol. Onde tem, né? Sempre tem. Eu acho que esse aqui é um pier. Pier sobre o rio. Eu não vou me arriscar sobre lá em cima, né? A pau. Ai, tô dando um giro aqui pra vocês. Aqui tem uma canoa. Os antigos, pessoal, chamavam de caíco. Não é? Os antigos chamavam de caíco. Ah, tem uma... Tem uma boia armada ali, ó. Tem um anzol armado ali pra pescar. Ser humano, né, gente? Ser humano, ele gosta muito de pesca. Olha só. Aqui tem um barco. Um caíco. O que eles falam? Deixa um comentário se você já andou nessas canoas, assim, remando. Ali tá o remo. Parece um... Uma pá de torresmo, né? Então, pessoal, você que tá aqui no canal assistindo esse vídeo, confira aí se você já é inscrito no nosso canal, tá? A gente tá fazendo uma campanha aí pra chegar a 300 mil. Esse ano ainda a gente vai bater os 300 mil. É muita gente. Mas se você não é inscrito, ó. Tem um botãozinho vermelho abaixo do vídeo aí. Clica nele e se inscreva no canal. Que aí o YouTube vai te notificar toda vez que tiver vídeo novo no nosso canal. Que no momento são um vídeo, dois vídeos por dia o nosso canal tem. Tá certo? Então se inscreve aí pra dar uma força pra nós. É de graça, não paga nada. Gente, isso aqui é um pé de joar. Ó. Um espinho joar. Ele dá uma bolinha amarela, ó. Vê se tem alguma bolinha. Não tem. Gente, vamos junto aqui. Caminhando. Caminhando e seguindo a canção. Vamos lá falar com o Andrinho um pouquinho. O almoço tava muito bom. Ele convidou a gente. A gente veio prestigiar ele. Pessoa muito boa pra nós do canal. Olha só, gente. E ele falando que foi muito... Os passarinhos ali, ó. Tem que era o que era ali. Vou levar meio aproximado pra ver se eu consigo filmar eles. E... Você veja bem. Gente. Ele falou que aqui foi essa grama foi plantada. Foi bem trabalhado pra fazer isso aqui. Pra ver tudo isso aqui bonito. Como tá hoje. Tem trabalho. É com o meu JJ, ó. Eu não tô ofegante mais, pessoal. Porque eu tô fazendo atividade física. Toda semana. E aí a gente... Ó, pode ver. Eu caminhei já bastante. Agora que eu tô querendo ficar um pouquinho ofegante. Mas eu não tô ofegante. Olha só, gente. Que legal isso aqui. Vamos junto, ó. E você pode ver que a chuva bateu no piscina. Nós aqui caminhando. E você do canal aí. No conforto da sua casa. Assistindo nós. Do JJ. Vamos subir lá. Dá um prazo com o Andrinho. Bastante esterco de vaca aqui, ó. Mas é esterco seco. Aduba o terreno e cria umas vaquinhas e controla melhor o pasto. Isso é normal. Pode ver que o volume de chuva é um volume grande. Ó. Ó. E aí, pessoal. Nós vamos aí. Filmando. Ali tem uma... Dentro daquele coberto ali, gente. Tem umas pias, ó. Só pra limpar o peixe. Que riqueza, né, gente. Que é o sul do Brasil. Vou confessar pra vocês que eu fico muito... Muito contente. De filmar a nossa... Nosso sul, né. Nosso sul de tantos encantos. Esperamos um dia também poder filmar outras regiões do Brasil. Só vocês ir convidando nós que daqui a pouco a gente tá por aí. Se assim Deus permitir. Uma coisa que eu acho legal é que quando chove, ó. Faz aquela fumaça lá no morro. Fica bonito pra caramba. Vamos subindo aqui. Tudo muito limpo aqui. O pessoal feliz lá dentro. Cheiroso. Nosso carro oficial. Oh, sou agradecido a esse carro. Meu Deus, esse carro me leva pra... Todos os cantos, todas as quebradas. Nós vamos chegando aqui, pessoal. Pra dar uma prosa do seu Andrinho. Olha ali, ó. Olha, gente. O contato do Camping do Andrinho... Se você se interessou... Pinhal da Serra... Aqui tá o contato, tá? Primeiro é o WhatsApp. O segundo... Não sei. Mas tá aqui o contato, tá bem? Deixa eu tirar uma foto aqui. Olha só, pessoal. Não posso esquecer desse objeto aqui. Pera aí. Opa! Tranquilo? Opa! Como diz a câmera? O que você precisa? O que você tem de beber? Deixa eu entrar aí. Pera aí. Já vai. Ó, pessoal. Somou... Com licença. Ô, tudo bem? Ó, aqui tem uma volta de salão. Vou servindo aí, ó. Parece que tá gelada. Não, ela tá trincando pelo jeito. Escute, me conte uma coisa. Qual é o significado do lenço vermelho? O gaúcho tem? Nas cor do lenço é só branco e vermelho. Chimango e maragato. As cor oficial. É. Por na revolução dos farrapos, né? Os farrapos eram vermelho. Isso? Os pião. O branco eram os da classe. O branco eram os da classe. 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 Pois é, e tinha um senhor que tava falando uma coisa bem importante, que o lenço, o único lugar que ele não ficava era no pescoço, no começo. No começo? Era na mão, enrolado na mão, pra pelhar na... Sim. E ele falou que se você enrola ele na mão, defende do fio da faca. É. É? No passar? Sim, sim, sim. Daí também ele falou... Teve um senhor que eu entrevistei no canal que ele falou que no rosto, você coloca no rosto pra proteger o frio. Também. Que coisa, né? A da beirada, mas... E às vezes muita gente usando lenço e não sabe. E a questão é que depois os do lenço branco viram que também sujava de sangue e ficava vermelho também, né? Ah, é? Não sabia. E o sangue, na verdade, o vermelho é a luta, né? Por que que teve a Revolução Farropeia? Por a questão da carne daqui do Rio Grande, que era o charque na época, e os paulistas, na verdade... A coroa portuguesa, é isso, né? É. Estavam cobrando imposto, né? Isso, muito rápido. Sempre o governo cobrando imposto. E desabilizou o comércio da carne do Rio Grande, estava sobrando muita carne. Ah, entendi. Por isso que ela é a República do Rio Grande. Está lá na bandeira do Rio Grande, escrita. Era pra se formar um país, né, mãe? Inclusive Santa Catarina, numa altura da Revolução, uma parte de Santa Catarina incorporou, né? Sim. Virou... Incorporou junto na luta... É a República Juliana, né? É. República Juliana. Pessoal do canal que tem conhecimento aí, deixa um comentário grande pra nós aí. A gente não sabe muito da história, mas... Não, mas alguma coisa sabe, né? O porquê da Revolução. Ela durou 10 anos, né? Foi a maior que a... Tem ideia de quantas mil pessoas morreram? Acho que bem precisa, na época não se tinha, né? Imagina, 1830. E muita gente morreu injustamente, né? Principalmente os afros. Os afros. Eles eram escravos, né? Eles eram escravos e faziam o escudo de frente, né? Entregavam eles, daí... Depois entravam os cavalos, que eram os mais grandes, pra pousar. Mas eles iam só... Infantaria que falava, é isso, né? Os peões e os afros. Eles eram os escudos da batalha. Eram os testes de ferro, né? Barbaridade. Que coisa, hein? Por isso que a gente tem que respeitar cada vez mais essa turma aí. Porque essa turma cada vez mais, ele deu sangue por nós, né? E isso que nem era do Brasil. E nem era uma briga deles, né? Não. Só que eles iam pra defender os patrões. É. Tipo, o cara lá tinha 100, 200 escravos, né? E ele levava... Levava pra fronte de batalha. É, cara, é uma coisa muito doida isso. E aí teve, né? A Casa das Sete Mulheres, que foi um negócio que fez um monte de sucesso. Eu aprendi um monte de coisa. Você teve lá na Fazenda do Socorro, em Vacaria? Ainda não tive. Me convidaram já. Agora, pensa lá. Lá tem história, viu? A Fazenda do Socorro, Fabián, é a fazenda... Onde teve combate e tal, não foi? Isso. Tem lá, tem até hoje as algemas dos escravos, chibata. Onde que eles largavam a Salmora, porque eles acertavam os escravos e mergulhavam os negros lá. Mas era pra matar mesmo. É. E tem tudo isso lá. Tem a linha do trem. Ele chegava, né? Passava. Ainda passa? Será? Ai, ai, ai. Tem a linha, pelo menos. Tem. Tem a linha. Acredito que sim, porque é a mesma que vem, né? Passa por dentro de Vacaria. Então, viaduta, né? Os carros, normal, passam por baixo, mas os trem passam por cima. É. Passa por dentro de Vacaria ali, bem no Glória ali. No estado do Glória. Pois é, esse amor que o Gaúcho tem ao Rio Grande, a bandeira e tal, vem da revolução, Da luta pelo chão, né? Vem. Vem daí, né? E é um povo que tem a sua própria identidade, a sua própria cultura, né? É. Desde o jeito de ser, do jeito de andar e pode ver o pessoal aqui do Rio Grande, onde chega um é muito bem recebido. Primeira coisa, o mato ali, né? Ali, a cunha ali. É. É, até filmei lá embaixo. De ficar verde hoje. É. Primeira coisa, Dennis, eles já esquentam água, se não tá com o mato pronto, já faz ali. E a prosa? E a prosa? E a prosa? Não, não. Não, não. Da qual, ó, abençoado? Desquietra. Não, também da qual, mas com desquietra. A mistel, o que vocês querem? Brama, né? Não, mas não congelada, viu, cara? Não congelada. Não congelada, né? Não, não. Não, não. Mas que barba, né? Não é verdade, né? Não, não. Não é verdade, né? Olha aqui, ó, pessoal. Não serviu. Não serviu. Ô, tudo bem? Olha aqui, ó, pessoal. Isso aqui que me chamou a atenção, ó. Nossa, cachaça. Casca de laranja. Gente, eu vou tomar aqui. Ó, Andrinho, tô roubando aqui uma... Uma casca de laranja aqui, ó. Roubando. Roubando e o dono vendo. Olha só, gente. Vamos tomar aqui uma casca de laranja pra nós ver. Opa. Ó, o Fabiano tá atendendo ali, ó. E eu vou tomando aqui, gente. E você do canal vai tomando comigo pra nós ver. Um brinde pra vocês aí. Achou aí umas conservas boas ali? Essa é de casca de laranja. Toma aí. Tem gosto de quê? Do cítrico mesmo, né? Do cítrico. Ela é ácida, não é bem ácida? O que é que nós tivamos falando mesmo? Tivamos falando da Revolução depois? Do socorro. Dá esse quê? De cerveja? Olha ali, ó. Esse homem aqui já é conhecido desse vídeo. Tem que abrir a mesa lá pra ter um tom de cinco. Ah, nós tivamos falando do gaúcho. Eu acho que é o povo que mais defende o seu estado, né? Do Brasil, eu acho. E, tipo assim, o gaúcho, ele é muito raiz, assim, né? Ele é um pregasta aqui. Aqui tem uma diversidade enorme, né? Desde praia, até arvamato, até fruta, até tudo, né? Ah, até nisso ele é conservador? Bem, porque Santa Catarina é o estado que divide nós do resto, né? E já tem uma barreira ali, então o posto já é mais caro, então... Ah, entendi. O que você quer? Original? Ô, um abraço. Tudo de bom. Então tá. Quem faz ideia? Agora, tem mais tranquilo. Deu certo. Então tá. Então me conte. Vamos ficar do lado fogo lá? Passar o sufoco. É o sufoco. Quantas pessoas hoje aqui? Deu cinquenta, acho. Cinquenta pessoas. Deu muito. Eu boa. Ah, mas é uma... Olha só, gente. E sobrou. É, se forga um pouquinho, né? Pra não se perder. E não, e aí o pessoal daqui a pouco vai fazendo um aperitivo. Sempre vai saindo um pedacinho ou outro, né? A gente gosta de tratar bem. Beleza. Se vier pra comer, tem que comer. Tá. Ô, eu divulguei o telefone lá na caminhonete. Coloquei o telefone no vídeo ali. E qual é o conselho que o senhor dá pras pessoas? Precisamos só de um conselho. Tem que pelar. Tem, né? É a única coisa. Quantos anos você demorou pra construir tudo isso aqui? Nós temos quase doze anos aí, ó. Quase doze anos. E tu pode ver que é o básico, o básico, né? Deixa eu pegar aqui, ó. É, mas você veja bem, tudo é com o tempo, né? Cara do céu. Mas é o conselho que eu deixo. A turma, às vezes, entendeu? Às vezes o pessoal reclamar por coisinhas mínimas que acontecem na vida. Não é porque eu passei por coisa séria, mas é que tem que se botar. Tem que meter os peitos e tentar fazer acontecer. Se não der certo, tu desiste, mas no final tudo dá certo. Tá bem. Obrigado. Eu agradeço por deixar isso filmar, agradeço pelo almoço. Show de bola. Eu que fico agradecido. Passa o telefone aí de novo. Mais um evento aí, Campo do Andrinho. Marca registrada. A gente sempre tenta fazer o melhor possível. O pessoal procurou depois dos vídeos? Bastante. É, que bom, cara. Bastante gente que veio atrás da gente que assistiu com o JJ. Bom, bom. Gente pra tudo, pra campar, pra pescar, pra tudo, né? Temos aí na beira da usina hidrelétrica Barra Grande, Pinhal da Serra. Tá bom. Campo, estrutura boa. Beleza. Corta bem, cabana imobiliada, sem imobili. Pra pesca, lazer, temos passeio de barco. A gente guarda barco. Pessoal. Um abraço. Fique com Deus. Obrigado aí por deixar nós filmar. Eu que agradeço. Um grande abraço. Pessoal do canal, eu vou aqui do lado, que eu quero terminar. Pessoal do canal, peço pra vocês que estão do outro lado aí. Gente, que bonito que é, né? Olha que imagem. Pessoal, deixa o like pra nós. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente. Que aqui é cheio de vídeo e é assim. Grande abraço. Fiquem conosco e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link aí pra vocês do outro vídeo nosso, do sítio da Roça. Só clicar e assistir. Gente, obrigado pela audiência. Show de bola. Tchau. 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 Tchau.